Rastando Mesin demo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, isso é o raster que nós fizemos Ok, isso é o raster que não é full raster, mas é o raster que não é full raster, mas é o raster que ainda tem. Ok, isso é o raster que não é solido. Ok, isso é o raster que não é pouco raster. efek-efek raster soalnya disini masih ada full nah ini ada raster-rasternya dikit jadi enggak full raster sengaja didesain seperti ini ini warna dasar kaos warna dasar kaos jadi hitamnya dibikin warna dasar kaos mantep stabilonya dapat rilis nanti kita pajang di workshop